As primeiras porteiras para o Censo Agropecuário desse ano foram abertas oficialmente nesta segunda-feira. No Distrito Federal, entre o campo e o escritório da unidade do IBGE, 56 pessoas vão estar envolvidas na pesquisa. São cerca de 7 mil estabelecimentos a serem consultados e os recenseadores já estão percorrendo as unidades produtivas. Eu sou o Elton, recenseador do Censo Agro, que está iniciando hoje. Eu vou fazer algumas perguntas a respeito do estabelecimento. Quem é o responsável pela direção direta dos trabalhos do estabelecimento? É o próprio produtor, é o produtor atrás de algum carregado, algum administrador ou outra pessoa? As respostas vão direto para o dispositivo móvel de coleta que envia as informações pela internet. Seja em um grande estabelecimento rural ou em uma pequena chácara, os agentes do IBGE vão estar em todos os cantos com materiais na mão e devidamente identificados. Todo recenseador vai chegar na propriedade rural devidamente uniformizado, com colete do IBGE, crachá de identificação. E o mais importante é o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que é um tipo de smartphone que vai estar todas as perguntas que ele vai realizar durante a coleta de informações. O trabalho de levantamento de dados vai até fevereiro do ano que vem. Os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais em todo o país. O censo quer saber, por exemplo, quem são os trabalhadores rurais, o que produzem, qual o tamanho da área, quantas são as benfeitorias, se existe uso de agrotóxico e qual o número de maquinário existente. As informações vão ajudar a colocar em prática políticas de fortalecimento e a distribuir recursos federais para o setor. Este produtor rural, que também é presidente de uma cooperativa de grãos no Distrito Federal, disse que dá total apoio à pesquisa e vai alertar os 140 associados sobre a importância de atender o recenseador. Essa apresentação vai ser bem divulgada e a CopaDev vai dar um suporte para que isso aconteça de uma forma bem precisa, tranquila. A gente vai dar um suporte aqui no dia a dia também para o pessoal do IBGE passar essa informação ao nosso produtor.